Agora, macar veículos no hiper saudão. Olha, vai financiar a conta com o BV, taxa a partir de 0,57 e primeira para 120 dias. Na tela já está a primeira oferta? Dá uma conferida para a gente aí, ó. É uma HR-V ano 2020, muito nova, 1.8, câmbio automático, flex, show de bola, documentada, emplacada por 110,990, é zero. Agora mais um, um Chevrolet, um S10, essa S10 está demais, é 2016, a High Country, motor 2.0, câmbio automático, diesel, 32.000 km, 139,990, Mercedes C180, modelo 2018, modelo Advanti Guard, olha só, o motorzão dela é 1.6 turbo, câmbio automático, 31.000 km originais por 129,990. Agora um Fusion, esse é um 2017, modelo Titânio, 2.0, turbo, câmbio automático, 49.000 km originais por 99,990. E para fechar, esse aí que é um Creta, um prestígio modelo dele, com 22.000 km, um 2019 e 2.0, com câmbio automático e flex também, 92,900. Mandou já o WhatsApp? Macar, veículos no hiper saudão.